O jogo da última sexta-feira no Ginásio Arrudão teve um gostinho de alívio para o Marreco que saiu há poucos dias da zona de rebaixamento. O time venceu novamente pelo placar de 4 a 1, após o último jogo com o mesmo resultado contra o Humarama na semana passada. O primeiro gol foi marcado por Douglas aos dois minutos. Depois, Ceará marcou o segundo aos 13h40. Ainda no início de jogo, Leonardo descontou para o São José. Final do primeiro tempo, 2 a 1 Marreco. Na segunda etapa, aos dois minutos, Amadeu marcou o terceiro do time da casa. Faltando menos de dois minutos para o final da partida, Douglas fechou a goleada em 4 a 1. Com o resultado, a equipe do Sudoeste se classificou para as oitavas. E o próximo compromisso é na sexta-feira, dia 10, contra o Humarama na casa do adversário.